A presidência solicita aos deputados que façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando Registrar Presença e posicione a digital no leitor. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, a receber, discutir, votar proposições da comissão e a proceder à reunião pública do senhor Filipe José Fonseca Thier, indicado para o cargo de presidente da fundação, esse aqui é o Dias Funed. Convido o senhor Filipe Thier a tomar assento à mesa dos trabalhos, se já tiver chegado. Já sim. Aqui em cima. A presidência primeiramente passará a palavra ao indicado, que terá três minutos para sua explanação. Logo após, o relator procederá à regressão do indicado e, em seguida, passarei a palavra aos demais membros da comissão. O relator terá cinco minutos e os deputados membros da comissão terão também cinco minutos. Com a palavra o senhor Filipe José Fonseca Thier para a sua explanação. Senhor presidente, o Arles Santiago, esse bravo guerreiro do Norte de Minas e de Minas Gerais, que estão, como médico, também preside essa comissão. Dr. Maurício, nome do qual cumprimento os demais deputados da ilustre comissão, senhores parlamentares que estão na casa nos ouvindo, funcionários da FUNED aqui presente. É com muito orgulho que nós estamos à frente de uma instituição na busca de resgatá-la. A FUNED é uma instituição de 116 anos que possui três negócios. O Laboratório Central de Minas Gerais, que são as análises clínicas para vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Por exemplo, nós fizemos todos os esforços e testes em São João del Rey para ver se havia alguma pandemia ou alguma moléstia viral ou bacteriana atuando naquela cidade. Quem faz isso é o LACEN, que está sob o comando da FUNED. Esse Laboratório Central de Minas Gerais funciona. Nós estamos com grandes projetos para eles, com uma transformação do mesmo, em uma unidade autônoma, em um prédio próprio, em vez de 42 plataformas de laboratório, nós teremos 12. E ontem nós assinamos já o software do laboratório, que é o LIS. Esse software já foi aberto o pregão, já foi colocado e o laboratório será totalmente informatizado e modernizado. E, na PPP, ele ficará público, mas com uma serventia privada para a compra de produtos, tendo agilidade, eficiência, melhoria, lá junto com o Eduardo de Menezes, na PPP, com a FEMIG. Bom, o outro negócio é a pesquisa. A pesquisa da FUNED, estamos vendo que a Irene é a nossa diretora, a FUNED, nós estamos procurando reestruturar a pesquisa, que é uma pesquisa de produção científica grande, e fazer com que essa produção científica se transforme em produtos, em mercadorias, que possam melhorar a vida dos pacientes, que possam atenuar o sofrimento dos pacientes nas mais diversas doenças, sejam as negligenciadas, sejam doenças que também estão na mira dos laboratórios particulares. Então, a DPD está nesse processo de transformação, mas é um processo do Brasil todo. O Brasil é o nono país em produção de material científico. Se publica muito, se produz muito. Mas, na hora que nós vamos conseguir fazer a inovação, gerar o produto, ele é o 58º. Então, nós precisamos fazer isso, e nós estamos bruscando isso dentro da DPD, da FUNED. Tem 100 pesquisadores a vir com os produtos que possam melhorar a vida dos pacientes, do SUS, e possam atuar nas doenças que existem. Esse é o segundo negócio da FUNED. E o terceiro, que é o mais complicado, que já não funciona há muitos anos, é o Departamento Industrial, o Complexo Industrial. São as cinco fábricas, na sua maioria fechada. Nós vamos voltar ao soro esse ano. Estamos em uma luta tremenda para que o soro, que funcionava por 40 anos, que foi fechado em 2016, depois de sete anos e meio, volte a produzir soro. Temos uma inspeção da Anvisa rigorosa em fevereiro agora. Estamos vendo as não conformidades, porque não existe nada mais difícil, gente. do que uma indústria farmacêutica que produz produtos que vão ser injetados ou tomados pelas pessoas. O risco de contaminação é muito grande. Não é uma brincadeira. Veja bem, até fora da indústria existe esse risco. Você veja a Bacra aí, o vazar de uma serpentina com etilopolicol, que matou várias pessoas com essa... Mais um minuto, por favor. Então, a DI hoje é o grande foco. Essa presidência gasta 90% do seu tempo com a DI, 5% com a DPD e 5% com a própria LACEN. Isso porque a DI nos sobrecarrega para poder voltar a funcionar e ter um novo planejamento estratégico. Então, a FUNED é isso. Nós vamos fazer uma administração lá, sempre com os funcionários públicos, ouvindo ele, sim, no conceito técnico, séria, enxuta, e que busque resgatar a FUNED nos seus 116 anos, como uma grande também produtora de medicamentos. Muito obrigado. Obrigado, Felipe Atier. Eu, como relator, me sinto contemplado e indago aos senhores deputados se tem alguém que quer fazer algum questionamento ao senhor Felipe Atier. Pela ordem, presidente. Uma palavra ao deputado Lucas Lasmar, por cinco minutos, para as suas considerações. Com todo o respeito, eu acho que a FUNED é uma instituição que não precisa nem citar a importância dela. Não seria pertinente a gente dar mais tempo para a FUNED e falar sobre a situação do FUNED, porque ele falou, sim, de forma muito rasa sobre a situação dela, sobre as dificuldades que ele tem passado e até as melhorias que ele fez. Com certeza ele vai responder as perguntas, vai ter mais tempo para continuar falando. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. Agradecer a presença do presidente da FUNED aqui na sabatina da Comissão de Saúde. Fico muito feliz pelo horário. Quem dera se todo dia a Comissão de Saúde tivesse esses horários extraordinários, uma movimentação que eu acho que é típica da própria pauta da sua íntegra, que é a Comissão de Saúde. Bom, eu vou começar a fazer... Como o meu prazo é muito curto, eu acho que a gente poderia ter mais tempo para a gente debater... Se precisar, nós vamos dar mais prazo. Obrigado, presidente. Bom, primeiro eu quero fazer uma pergunta, se o Etchê puder já começar a anotar, porque são várias, para a gente poder fazer a evolução aqui. Nós gostaríamos, Felipe e Etchê, que o senhor anotasse todas as perguntas de todos os deputados e respondesse depois em bloco. A primeira pergunta é... Quando nós fizemos a visita técnica na FUNED, no dia 15 de setembro de 2023, um setor do IOM estava em estacas. Os funcionários estavam trabalhando com dezenas de estacas apoiando o prédio desse setor. Como é a situação? Porque foi no passado que ia ter uma licitação para resolver esse problema, sendo que a gestão já estava há mais de ano à frente da FUNED, e esse problema não foi resolvido. E foi informado que haveria uma licitação para resolver, e se isso já foi resolvido. Segunda pergunta, que eu acho que é a mais importante de todas. Nós vimos noticiado assédio, moral e hostilidade no local de trabalho, onde nós vimos vários funcionários mandarem e-mails, áudios para a nossa equipe do gabinete, onde houve até mesmo denúncia de agressão física. O presidente pegou no braço de uma diretora que pediu exoneração, não só ela, mas uma outra funcionária que presenciou a situação. Então, eu gostaria que o senhor pudesse falar, ainda mais que o senhor falou, que quer trabalhar junto com os servidores da FUNED para resolver o grande problema dela. Então, o que o senhor tem a dizer sobre as repetidas denúncias de servidores, sobre assédio moral e um ambiente de trabalho hostil? Essa é a visão que os servidores têm nos passado para a gente fazer essa pergunta. Outra pergunta, sobre a questão do restaurante. Nós temos vídeos aqui de baratas saindo daquelas esperas onde coloca o prato, e não é uma, duas baratas, não. São várias baratas. Nós tivemos um outro problema sobre a questão da vigilância sanitária no local. gostaria de saber se a empresa que está no local vai ser renovado o seu contrato, porque, pela informação que nós temos, o senhor tinha falado que não ia renovar com ela pela qualidade do trabalho que ela tem emprestado, e nós não vimos, em nenhum local, a publicação de licitação para que pudesse resolver este problema. Então, outra pergunta. Quais as providências tomadas pelo senhor a partir das informações e denúncias recebidas sobre a prestação de serviços de fornecimento de alimentação da Funed? Chegou ao nosso conhecimento que, a despeito de todos os problemas graves evidenciados, houve tramitação de um termo aditivo para prorrogar por seis meses o contrato. Até o momento, não há processo de contratação em curso de uma outra empresa. As notícias são de setembro deste ano, e até a presente data nada foi alterado. A empresa continuou prestando serviço e ainda teve pedido de prorrogação de contrato, alegando que os serviços estão realizados a contento. E como o senhor explica isso, desses problemas graves, que são dezenas de funcionários que fazem a refeição no local? Outra pergunta. Dos problemas de gestão verificados no início do seu trabalho, bastante divulgado pelo senhor, quais as providências tomadas, o cenário e o que foi alterado? Outra pergunta. Igual o senhor falou que o desejo é que volte a ser referência na produção de soros. Considerando que a Funed está buscando retomar o protagonismo da produção de soros, poderia fornecer informações sobre os prazos e compromissos estabelecidos para a conclusão de processo de validação do processo de filtragem esterilizante pela empresa Sartorius. Poderia discutir os possíveis impactos da ausência de redundância nos equipamentos em termos de segurança operacional e continuidade do processo produtivo? E quais medidas estão sendo tomadas para mitigar estes riscos? Eu acredito que foi um dos grandes percalços na reunião que nós recebemos a denúncia da agressão física. Segundo dados da Funed no portal de transparência, foi arrecadado mais de meio bilhão de reais até novembro, no exercício de 2023. No entanto, foram pagos apenas 147 milhões de reais. O restante dos 350 milhões será aplicado em quais ações? Por que a execução foi tão baixa se há tantos problemas a serem resolvidos? É importante, Tia, naquela apresentação que eu fiz da audiência pública, nós mostramos os gráficos na casa de quase 5 bilhões de reais para discutir a receita da Funed. E o senhor falou que não tinha ciência sobre esse assunto. Eu gostaria que fizesse uma correção na parte orçamentária, porque a previsão aqui era de que haveria uma arrecadação de 1,4 bilhões de reais. Essa parte orçamentária, eu acho que ela tem que ser muito bem vista, porque nós estamos falando da parte orçamentária, da vida da Funed, e a cada dia que passa, ela cai ainda mais a sua receita e os seus investimentos. Então, isso está no portal da transparência. Gostaria dessas informações do senhor. Outra pergunta é sobre a questão de PPP. Como a direção da Funed pretende mitigar os riscos potenciais associados à transição para a PPP? E quais as salvaguardas que estão sendo implementadas para segurar a continuidade e aprimoramento do serviço de saúde oferecido pelo complexo, com a transição para a PPP? Quais são as medidas previstas para garantir a estabilidade dos servidores, considerando a mudança para a gestão por meio da PPP? Nós temos a publicação no Diário do Estado, onde versa uma parceria, chegando a casa de 16 milhões de reais, onde foi informado pela presidente da FEMIG que isso é apenas um valor para estudo da modalidade de como vai ser feito o trabalho. Eu gostaria que o senhor detalhasse esses 16 milhões, de onde vai sair esse recurso, como ele vai ser implantado e também essa pergunta sobre as PPPs. Só mais duas, está, presidente? Sim, senhor. Outra pergunta. Qual a importância, o papel da FUNED em relação ao mercado farmacêutico, complexo industrial e econômico da saúde e o sistema único de saúde? Como o senhor foi vereador, deputado estadual, acho que o senhor vai ter uma gama de detalhes aqui para nos passar, porque nós estamos preocupados com o futuro da FUNED e ela está nas suas mãos. Outra pergunta. Qual o modelo de incorporação de medicamentos que atualmente é utilizado pela FUNED e como se pretende maximizar essa análise por parte da nova gestão? A última pergunta. Qual a participação do Instituto Otávio Magalhães no Sistema Único de Saúde? Então, são boas perguntas aí que eu gostaria de saber. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Lucas Lomar. Indago e passo a palavra para o doutor Maurício. Deputado Maurício. Eu agradeço, presidente, por ter passado a palavra para nós. Eu estou realmente satisfeito aqui com as perguntas do Lucas Lomar. Dá para abrangir todo o problema da FUNED. Gostei da fala inicial do Felipe Etchê, mostrando inteligência, capacidade e competência. Então, vamos ouvir aqui os outros deputados e ouvir as explicações do nosso sabatinado. Muito obrigado. Passa a palavra para o doutor Paulo. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, deputado Arlen. Bom dia a todo o público que está presente. Bom dia, senhor Felipe. Obrigado pela presença. E, de fato, o Lucas fez várias perguntas. Eu queria deixar só dois questionamentos ao senhor Felipe. O primeiro é sobre a saúde financeira da FUNED, como anda, se está bem. E, segundo, qual as perspectivas de produção de vacina pela FUNED, e, em especial, como que ela avalia a parceria com a UFMG, no sentido da produção de vacina para a anticrack que está sendo feita, se tem alguma parceria e se isso é possível. Seria isso, senhor Felipe. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Paulo. Com a palavra, presidente da Comissão de Educação, por cinco minutos, para seus questionamentos iniciais. Deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia. Bom dia aos colegas deputados. Bom dia às pessoas que acompanham essa importante sabatina. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É um prazer vê-los aqui, vê-las, na sua maioria mulheres. Bom dia ao presidente da FUNED. Vamos aqui aos nossos questionamentos. O primeiro questionamento, o presidente diz respeito... Pelo que eu entendi, nós vamos fazer todas as perguntas, e ele vai responder tudo em bloco. Sim, senhora. Se ficarmos insatisfeitos, vai ter tréplica? Qual é a dinâmica que o senhor está estabelecendo? Vamos caminhando e, na frente, o que houver necessidade para o bom andamento vai ser feito. Perfeitamente. Então, vamos caminhando. A primeira questão é exatamente... O deputado Lucas Lasmar já havia iniciado esse questionamento. que diz respeito ao convênio em que tem a FEMIG, CODENG, FUNED, de parceria público-privada, de um novo complexo da saúde do Estado de Minas Gerais, em que, pese nesse convênio, me parece que são 16 milhões de reais do último extrato, no orçamento, ou no PPAG, está um real. Ou seja, o governo do Estado colocou no orçamento, sem termos condições do controle e da fiscalização, para depois aportar mais recursos. E aí, quando nós buscamos informações, o contrato não estava, vou falar não estava, às vezes já está, disponível para que nós tivéssemos acesso às informações sobre esse complexo da saúde. Então, esse é o meu primeiro questionamento. Não só sobre esse complexo, mas os mecanismos de transparência da FUNED, visto que você tem um contrato, primeiro de 20, depois de 16 milhões, em que a sociedade não tem acesso às informações. Eu estou aqui só com o extrato de convênio que envolve a FUNED, 16 milhões. O último extrato é de 16 milhões. Esse é o meu primeiro questionamento, presidente. O segundo questionamento... Vou fazer a leitura de algumas questões. Que diz respeito à forma de gestão atualmente da FUNED. Segundo várias... Isso tem impacto, que nós não queremos uma gestão pública maculada deste comportamento. Então, o melhor lugar é essa batina para nós compreendermos se as denúncias que nós temos recebido são reais, se isso está acontecendo no interior da FUNED. Então, primeiro, os primeiros relatos que eu recebi de que o senhor Felipe Etch, ao assumir a presidência da FUNED, tem recorrentemente anunciado a sua forma de gestão aos servidores. E, se tudo o que eu recebi, presidente, for real, nós estamos de uma grande dinâmica de assédio contra os funcionários da FUNED. E é por isso que eu vou fazer esses questionamentos. Mas quero informar ao senhor também que esses questionamentos já foram encaminhados ao Ministério Público do Trabalho, porque assédio moral é próprio para a investigação do Ministério Público do Trabalho. Mas a sabatina também serve para isso. Nós não queremos, como gestor público, alguém que pratique assédio, alguém que tenha práticas misóginas, alguém que impeça uma funcionária de sair da sala, que a pegue pelo braço e impeça de sair do ambiente depois de ela ter sofrido assédio. Então, nós precisamos ter a identificação dessas condutas, em que, pese a investigação do Ministério Público do Trabalho, que está em andamento, eu já tive retorno do Ministério Público do Trabalho a respeito disso, é tarefa do Poder Legislativo fazer esses questionamentos e impedir que quem pratique misoginia e assédio moral contra funcionários públicos permaneçam na gestão. Porque quem pratica misoginia, quem pratica assédio moral, continua na gestão, o recado da administração pública é um recado péssimo, de não a administração pública. Então, as questões... Esse lugar aqui, ele é... Não é muito bom, não, mas vamos lá. As denúncias que eu tenho recebido é de que o senhor, ao assumir a presidência da Funete, tem tratado os servidores, qualificando-os em várias oportunidades. Repito, presidente, o que eu estou dizendo já está sob apuração e investigação. Estou questionando ao presidente se essas informações são reais. Ele vai me dizer sim, não, nunca falei isso, nunca fiz isso, não é? É para isso a sabatina. Mas, de acordo com as denúncias que eu recebi, o presidente da Funete trata os servidores da sua fundação, qualificando-os como, abre aspas, preguiçosos, que seriam, abre aspas, todos moscas de padaria, abre aspas, vagabundos e incompetentes. Ainda, de acordo com as denúncias que eu recebi, o presidente da entidade teria adotado posturas antissindicais, como, por exemplo, impedir a entrada de dirigentes sindicais na Funete, argumentando, inclusive, abre aspas, que os sindicatos são uma cobra que irá apunhalá-lo pelas costas. Os relatos que eu tenho recebido também demonstrariam condutas gravíssimas, principalmente aquelas de conteúdo, obrigada, flagramentos misóginos, voltados diretamente contra as servidoras mulheres. Tendo o presidente, que já foi denunciado ao Ministério Público do Trabalho, proferido opiniões como, abre aspas, não gosto de trabalhar com mulher. Abre aspas, mulheres são desequilibradas. Fecha aspas. Abre aspas, mulher tinha que ficar em casa cuidando de filho e de marido. Ainda, de acordo com as denúncias que eu recebi, uma servidora teria ouvido, se você viajar, quem vai comparecer em casa? Fecha aspas. Ainda outra denúncia que eu recebi de prática com uma servidora mãe que está amamentando. Abre aspas. Essa tetinha sua ainda dá leite? Fecha aspas. Nos foi relatado também uma situação grave que teria acontecido no dia 8 de novembro, quando foi realizada uma reunião com várias pessoas, inclusive com o presidente, vários diretores, vários cargos de chefia, que seria uma reunião para apresentar a planta de produção de soros que está sendo reativada pela fundação. Nesta reunião, uma diretora, a responsável técnica pela planta, teria sido interpelada de forma desrespeitosa, afrontosa e em total desconsideração à sua qualificação técnica por divergências apontadas por uma diretoria, que foram todas as divergências validadas pelo presidente da FUNED. Chegando ao ponto, em dado momento da reunião, em que o presidente da FUNED, não reconhecendo a capacidade técnica das pessoas que estavam ali, teria afirmado que procuraria uma empresa farmacêutica de verdade para dar o parecer sobre aquele empreendimento. Isso é assédio, se tiver acontecido mesmo, por isso que nós estamos questionando, é assédio. Bom, também nessa mesma reunião, essa informação tem circulado muito, não é, gente? Isso não é uma informação sigilosa, não. Uma servidora teria sido impedida de sair da sala, teria sido segurada pelos braços. Eu estou perguntando se eu fiz isso mesmo. O senhor segurou pelo braço, impediu uma servidora de sair? E, depois da saída dessa servidora, o senhor ainda teria reafirmado que não gosta de trabalhar com mulher, que nós somos desequilibradas, nós temos problema em casa, a mulher chora. O senhor fez isso? Estou perguntando aqui, publicamente, para que o senhor possa nos informar. Inclusive, dessa reunião gerou pedido de exoneração. Eu estou com ela aqui, eu não vou fazer a leitura, pelo tempo que nós temos. O presidente, gentilmente, já prorrogou o meu tempo, ao qual eu agradeço. Ainda, o senhor ainda teria, a todo momento, o senhor sempre desqualificaria os farmacêuticos que estão à frente da produção da entidade, o senhor sempre dizendo que esse papel deveria ser realizado por engenheiros, que seriam mais capazes, num flagrante processo de assédio contra os servidores da FUNED. E, por fim, eu também gostaria de saber do senhor a respeito de outra denúncia que nós recebemos, que diz respeito a problemas com a vigilância sanitária. Eu estou achando aqui a denúncia. Então, a primeira questão é a questão do complexo de saúde, por que aqui no orçamento o complexo de saúde não está descrito adequadamente, por que nós não temos acesso ao contrato, qual é o processo de transparência que a atual gestão da FUNED se organiza, para que nós saibamos qual é a dinâmica. Não pode. Eu acredito que eu ainda não tive resposta de um documento que eu enviei ao senhor, solicitando o contrato. Pode ser que tenha chegado nesse percurso até que eu chegasse aqui nessa reunião. Mas, até então, não havia chegado esse contrato, que é o mesmo questionamento do deputado Lucas Lasmar. A outra situação foi... E a última questão. Mais um minuto? Sobre a fiscalização de atividades de empresa terceirizada que prepara e distribui as refeições aos funcionários da FUNED. tem problemas. Tem problemas que estão da ordem da vigilância sanitária. Eu perguntaria se o senhor tem conhecimento desses problemas e perguntaria se o senhor... Quais providências o senhor tomou em função dessa situação. Então, vamos sintetizar. As questões relacionadas ao complexo da saúde... Eu não quero... O senhor me explique o que é o complexo da saúde. Nós podemos ter audiências públicas em que isso pode ser feito. O que eu quero... Aqui, a sabatina diz respeito à gestão. Então, essa questão do orçamento, de não estar descrito o que vai ser investido no orçamento. A peça orçamentária está aqui para ser votada esses dias. A questão da ausência de acesso ao contrato. Quero que o senhor nos explique... Mais um minuto? ... todas essas questões de assédio moral, que o senhor está sendo hoje, tem inquérito, no Ministério Público do Trabalho. Eu não estou trazendo novidade. Assédio moral, práticas misóginas, depreciação do trabalho dos servidores da casa, com todas as expressões que os servidores teriam ouvido constantemente no seu dia a dia. Bom dia. Está bem? No seu dia a dia. E, terceiro, todas essas denúncias relacionadas à vigilância sanitária. Se o senhor quiser, eu posso detalhar. Mas, como o presidente já foi gentil comigo, que prorrogou por duas vezes, eu acho que são esses os questionamentos. Presidente, muito obrigada. Se eu não está insatisfeito, eu peço a palavra novamente para o senhor. Agradeço à deputada Beatriz Serqueira. E aí eu acho que eu acertei um pouco mais de pedir para a resposta ser em bloco, porque, às vezes, as perguntas estão sendo repetidas. Infelizmente, uma parte delas já está em apuração no Ministério Público do Trabalho, o que já facilita muito o trabalho aqui dessa Assembleia. Quero passar a palavra para a deputada Bela Gonçalves por cinco minutos. Presidente, sugeriria que respondesse as questões... Não, nós já definimos aqui que vai responder em bloco no final. Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os deputados, aos trabalhadores e trabalhadoras da FUNED. Bom, presidente, só... Eu até fiquei com vontade de fazer uma questão de ordem, mas não queria interromper a deputada Beatriz. Mas é muito difícil esconder a misoginia na face e nas expressões, sabe, deputada Beatriz? E, enquanto você falava, hoje, sabatinado, ex-deputado Felipe Etia, hoje, presidente da FUNED, fez um símbolo de louca. E eu acho que isso é extremamente grave, presidente. Extremamente grave. E eu peço depois que a gente pegue os vídeos dessa audiência pública, porque um sabatinado não pode, de maneira nenhuma, ser desrespeitoso. Me permita. Ele fez isso enquanto eu falava, presidente? Eu vou pedir aí uma cópia do vídeo para mandar para essa presidência, logo após o vídeo completo, onde nós iremos assistir... Mas o presidente da FUNED fez expressão de que eu estou louca, de que as falas que eu disse são loucas. É sério, gente? Não, eu não estou perguntando para ele, não. Eu estou perguntando para os colegas. É possível a gente admitir um sabatinado, fazer isso contra uma deputada? Sim, deputado. No exercício, o seu trabalho? Pela ordem, eu não queria nem interromper a sua fala, mas ele... Bom, nós vamos avaliar... Não, não, presidente, não. Nós vamos avaliar essa situação. Se fosse o contrário, o senhor não aceitaria. Se for... Se isso foi feito, nós vamos tomar as atitudes necessárias. Não, espera aí um minutinho. Se não foi feito, aí quem fez a denúncia... Não, não é quem fez a denúncia. A deputada estadual, Bela Gonçalves, está aqui dizendo que, durante a minha fala, ele fez. O deputado Lucas Lasmares está dizendo que, durante a minha fala, foi feito. E o senhor vai proceder com um sabatinado que deveria ter respeito pela casa, o que quer dizer respeito por todos os 77 parlamentares, fez gestos durante o momento da minha fala e, sob a sua presidência, se isso vai ficar por isso mesmo? Não, senhora. É esse o tratamento que a gente dá aos colegas aqui nessa casa? Eu tentei ser educada, eu tentei colocar, se isso for verdade, que o senhor possa nos esclarecer. Deputado, eu não posso esclarecer. Não, não pode, não. Não pode, não. Fala entre deputados aqui. Eu quero entender a dinâmica. Eu quero pedir ao deputado Felipe Adier que se atenha a essa sabatina na questão do sabatinado. Não, não, a palavra não te foi dada. Tem presidente dos trabalhos aqui? Exatamente. Pela ordem, presidente. Deputada, continua e termina o seu... Na verdade, eu gostaria de sugerir que a reunião fosse suspensa para que a gente olhasse os vídeos. Eu não estou acreditando que ele fez isso aqui. É grave, presidente. No momento, nós temos às 10 horas já a nossa pauta lá. Essa quantidade de pessoas que estão aqui já contam para o quórum da reunião. Não demorará mais que 15 minutos isso. E reunião, reunião, uma 10 horas, gente? Reunião de plenário. Não é às 10? Eu estou... É às 10. Reunião às 10, 8 e 40. Presidente, eu acho que, em respeito às mulheres deputadas dessa Assembleia Legislativa, eu reforço o pedido de que a gente faça suspensão, porque não demorará mais de 15 minutos para a gente verificar esse vídeo. Uma vez que ele está sendo gravado e transmitido ao vivo, é só voltar aqui dois minutos no Google, no YouTube. Então, eu peço que a gente faça essa... O Lucas está dizendo que fez essa suspensão, presidente. Vamos colocar para a mesa da... Eu não acredito, gente. Nós vamos colocar aqui para a mesa da... da Sabatina, os membros da Sabatina, se nós vamos parar a reunião para fazer isso agora ou se isso será... Não, senhor, não pode. O senhor não pode. Não pode. Não pode. Então, nós vamos... Queremos aqui, vamos em votação para poder ver se a gente para a reunião de Sabatina para fazer esse ato, que, se realmente aconteceu, é grave, e esse ato será mandado imediatamente para a presidência. Ou se a gente faz logo depois da Sabatina, porque, caso tenha sido realmente acontecido, a questão é muito grave. Como vota aí o deputado doutor Paulo? Na proposta de imediatamente ou logo depois da Sabatina? Olha, eu quero até dizer mais do que votar. Eu acho que, independente do que vai se ver no vídeo ou não, porque se está gravado, está gravado. Eu acho que nós tínhamos que dar sequência nessa Sabatina no sentido de definir o que viemos fazer aqui, e, obviamente, a deputada tem todo o direito de tomar as suas medidas, as medidas cabíveis diante do que encontrar. Mas a medida é cabível, colega do Parlamento? Sim. Eu vou tomar as medidas cabíveis, só estou colocando em votação. Por favor, não é para a questão do bate-boca, ping-pongue nesse momento. Só porque, se nós pararmos para ver qual seria o próximo passo, eu acho que tem que dar sequência, e, no final da Sabatina, faz juízo de valor. Eu acho que esse é o processo democrático. Essa é a posição do doutor Paulo. Doutor Maurício? Eu gostaria de dizer às caríssimas deputadas que vocês estão procurando tumultuar a reunião. O que está gravado vai ficar gravado eternamente. Hoje, amanhã ou depois, nós vamos ver com calma, sem esse acirramento. Vamos ver depois com calma, com a cabeça fresca. Vamos esperar terminar a reunião, depois nós vamos ver se tiver alguma coisa errada, que vai ser tomada a providência. Agora, senão, vira debate, não é Sabatina. Então, por favor, vamos deixar para depois. Deputado Lucas Lasmar. Presidente, só uma consideração importante, antes de eu falar. Presidente acabou de mostrar o nível emocional que ele tem quando ele é questionado. Como que os deputados da base do governo e até de oposição vão votar, se ele não está respeitando nem os deputados e deputadas, imagina o que ele faz com o servidor. Se vocês presenciaram esse ato dele, como é que vocês vão votar a favor? Se vocês querem que seja verificado depois da reunião, vocês vão votar antes. Eu voto para que a gente possa suspender a reunião e ver o vídeo aqui agora, para vocês verem o nível do gestor que está à frente da funeta. Esse é o voto do deputado Lucas Lasmar. A deputada Bela está substituindo a deputada Ana Paula Sequeira como vota a deputada Bela. Agora ou depois? Sim ou não? Presidente, eu voto pela suspensão imediata. Aliás, achei de grande valia e importância, reconhecida, inclusive, por toda a sociedade, quando, diante de uma violência contra a mulher, o plenário dessa Assembleia Legislativa foi paralisado meses atrás. Atitudes como essa dão o recado da casa de que a violência política não será tolerada. E aí, presidente, a deputada Beatriz Serqueira estava trazendo aqui denúncias gravíssimas de assédio contra servidoras mulheres. Assédio moral na instituição Funed. E, durante a sua fala, contendo denúncias seríssimas de assédio contra servidores, ela sofre uma forma de assédio violento enquanto deputada numa comissão que deveria proteger todos os deputados. Então, eu voto pela suspensão da reunião. Não demorará mais que 10 ou 15 minutos, mas eu quero saber se ele fez isso, porque isso vai influir no meu voto. Se a gente vai aceitar o sabatinado ou não. Porque um servidor... Um não, porque um presidente de fundação, presidente, o presidente da Funed cometer assédio moral na administração é improbidade administrativa, é motivo para que ele não tenha o cargo validado. E, se essa situação de assédio na instituição se verifica, inclusive, pela repetição disso, e que, na comissão, isso é motivo para a gente não aceitar a sua votação. Então, eu peço, mais uma vez, presidente, em respeito às mulheres dessa casa, que o seu voto que vai definir essa legislação seja pela suspensão da reunião, não demorará mais que 10 minutos para que a gente consiga verificar o que realmente aconteceu. Eu voto com o doutor Paulo e com o doutor Maurício e também vou encaminhar, além de nós olharmos, vou encaminhar para a presidência da Assembleia, para todas as atitudes, avaliação em todas as atitudes. Vamos prosseguir a reunião e, com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Está bom, presidente. Vamos lá. A FUNED é muito importante para o Estado de Minas Gerais. A gente está falando de vacina, a gente está falando de soro, a gente está falando de remédio, a gente está falando de ciência. O quanto a ciência, a importância das ciências médicas foi reconhecida durante a pandemia da Covid-19, que retirou mais de 700 vidas no Brasil, mais... 700 mil vidas no Brasil. E o tanto que a gente percebeu que, de fato, a condução do processo que investiga a ciência, a produção de remédios, soro e vacina, não pode, de forma nenhuma, ser parte de uma indicação política. E aí, eu queria começar com uma pergunta diferente dos meus colegas. eu queria entender qual é a formação nas ciências médicas mesmo do Filipe Atier, presidente hoje da FUNED, que o levou a ser indicado pelo governador Zema. Porque diz o Zema que não faz indicação política, mas indicou um ex-deputado para a presidência da FUNED. Eu gostaria de compreender quais são os atributos e formações específicas em epidemiologia, em ciências médicas, que o presidente da FUNED tem para ocupar esse posto, porque eu acho que essa é uma questão de extrema relevância para a gente compreender se ele tem condições ou não de estar à frente de uma das fundações mais importantes para o Estado de Minas Gerais, que produz algo essencial. Vou repetir. Soro, vacina, remédio. Vamos lá. A primeira pergunta é essa. A segunda pergunta também é sobre o chamado complexo de saúde, o misterioso convênio da PPP que não chegou com nenhuma transparência para a Casa Legislativa, para os servidores, para a sociedade. O valor de 16 milhões que foi anunciado no convênio, embora não esteja na lei orçamentária, ele se refere exatamente a quê? A qual parte da PPP? É o projeto? É a execução? O que ele vai pagar? O que os 16 milhões vão pagar? Já que essa informação não chegou na lei orçamentária, eu gostaria de entender detalhadamente qual custo vai ser abarcado por esses 16 milhões. Outra... A presidenta da FUNED já me falou mais ou menos com o que vai ser gasto, mas eu gostaria também de perguntar aqui ao presidente da FUNED também para ver se há um alinhamento de informações. Depois. As denúncias de assédio são gravíssimas e mais graves agora porque, além de serem repetidas por parte de muitos servidores, em especial servidoras, as frases que foram repetidas aqui pela Beatriz Serqueira são assustadoras, eu gostaria de saber se, no dia 9 de novembro, o ex-deputado Felipe Etier pegou ou não pegou no braço da servidora. Não pode mentir para a Assembleia Legislativa. Pegou ou não pegou no braço da servidora? Enquanto ela estava sofrendo uma situação de assédio. segurou ou não segurou no braço? A gente quer saber essa informação. Depois. Saiu uma notícia aqui sobre a existência de baratas nos refeitórios da FUNED. Como é que está o contrato sobre alimentação? O que foi tomado de providências em relação à identificação dessas baratas no refeitório da FUNED? Próxima questão. A FUNED, como uma situação científica, deveria levar ainda mais sério o princípio do Estado laico? Eu gostaria de saber se foi realizado algum tipo de benzeção dentro da FUNED, se isso aconteceu, se rolou algum tipo de atividade religiosa dentro da instituição. Essa é outra pergunta. E a última pergunta é também como está o envolvimento da FUNED no desenvolvimento da vacina Spintec, que é a primeira vacina 100% brasileira contra a COVID-19. Há um tempo atrás a gente fez uma audiência pública e o pagamento da parte referente à FUNED estava travado, estava obstacularizando o desenvolvimento da vacina. Eu queria entender como é que isso evoluiu. São as minhas perguntas, presidente. Bom, nós agora já pedimos aqui para apresentação de um requerimento, mandando todas as filmagens de todas as câmaras que estiverem aqui para o presidente da Assembleia e para a mesa da Assembleia. E agora, por cinco minutos, o atual, o sabatinado, Felipe Atier, para a resposta às questões em bloco. Senhor presidente, senhor presidente, eu agradeço a palavra. Quero dizer, Beatriz Serqueira, que eu posso ter faltado por respeito dela de estar na hora que ela estava apresentando aqui discutindo com o meu assessor Paulo e Felipe sobre o problema da licitação dos restaurantes. Felipe é chefe dos transportes, disse que não tinha licitação. Falei, você está ficando doido? E mandando o WhatsApp aqui. Nem estava olhando o que a Beatriz estava falando. Então, me desculpa pela falta de atenção, eu fiz isso para o Filipinho lá e o Paulo. Porque a licitação existe, está na fase de diligência, você está entendendo? De apuração. Eu sei que a Vinícius já transformou isso em mijogênia, em um ataque à deputada. Pelo contrário, eu estava conversando com os dois, porque a minha chefe de gabinete, que é a única que está acompanhando isso dia e noite, não pôde chegar aqui até agora, porque ela mora 30, 40 quilômetros aqui pelo horário, que é a Regina. Eu quero dizer uma coisa sobre a mijogênia que é a primeira resposta. Felipe, o senhor tem cinco minutos para responder todas as pessoas que esconderam, que trabalham no meu gabinete, foi eu que escolhi. 100% delas são mulheres. 100%. Eu escolhi a diretora de comunicação da Funed, está a Júnior ali, mulher. A Helen é diretora lá da GEI, mulher. A dona Marcia, funcionária de 18 anos da Funed, está dentro do meu gabinete, não é, dona Marcia? Ela está aí, mulher íntegra, correta, é mulher. 100% das nove pessoas que estão lá são mulher. Eu escolhi todas. Aí eu sou misógino, eu tenho ódio e aversão à mulher. A Irene, levanta, Irene, pós-doutorado em Química na França, mestrado, tudo, mulher, é a diretora da DPD, mulher. A Ana Paula, eu gostaria que o senhor respondesse as perguntas, por favor. Eu não entendo essa misoginia minha que só escolhe mulher. Responder as perguntas porque o seu tempo é pequeno. Bom, eu acho que os atos da gente é melhor do que fofoca. Eu quero só avisar uma coisa, deputada, que ela me traga escrito quem é que falou que eu falei aquelas coisas dela, porque eu vou meter uma ação de difamação e calúnia. Você não acha? É só denúncia anônima, é só papel debaixo da porta, ninguém assina, ninguém fala nada. Está aí a Helen, que é funcionária de 16 anos, está aí a Marcia, está aí os funcionários efetivos da Funéria ali que trabalham comigo. Já viram eu fazer alguma vez isso? Xingar os outros, falar aos outros, entendeu? Ninguém viu isso, entendeu? Eu trabalho com... Deputado Felipe, vamos nos ater às perguntas, por favor? É só vocês pegarem as funcionárias por efetivos. Então, são coisas mirabolantes que se jogam anonimamente para caluniar e difamar uma pessoa como eu. Eu não vou citar isso. Já contratei um advogado ferrenho e a hora que eu achar um que faça isso por escrito, porque não existe nenhuma ação no Ministério do Trabalho, nós vamos discutir isso depois e responder na Beatriz. Eu vou voltar aqui e vou responder o Lasmar. Sobre as estacas da UIONE, a licitação está na fase final, finalzinha já foi concluída, está na diligência para a implantação e essas estacas estavam há quatro anos antes de mim lá. E eu, desde março que eu assumi a Funéria, estou tentando tirar essas estacas de lá, já fiz um reforço provisório e agora estou fazendo o definitivo numa licitação complicada, porque a engenharia foi toda demitida pela Contradoria Geral, a bem do serviço público. Então, na verdade, essas estacas serão solucionadas, sim, em breve, porque a licitação já foi feita, o pregão já foi executado e está na diligência final e nós vamos dar a ordem de serviço. Depois de quatro anos e meio, quatro anos e sete meses que essas estacas estão lá. Outra coisa, não existe essa conversa de hostilidade e coisa. O que eu fiz lá e que às vezes pode ter irritado alguns foi acabar com o teletrabalho. O teletrabalho na Funéria não estava funcionando na indústria, não estava funcionando na engenharia, eu acabei com isso, eu incomodei muitos interesses dentro da Funéria. E aí, com isso, isso desagrada as pessoas. Colocar muitas pessoas que estavam sem trabalhar para trabalhar lá dentro desagradou mesmo. Isso desagrada. Eu estou colocando, mas a minha obrigação como servidor público é cuidar do erário público, é fazer que as pessoas tenham atividades certas com resultados e entregas para o Estado de Minas Gerais. Nada mais do que isso, deputado. Sobre o restaurante, o restaurante tem cinco anos de estar lá. Eu mesmo, para não ter dúvida, denunciei ele na vigilância sanitária de Belo Horizonte. Duas vezes. Eu denunciei ele. Para que a vigilância, que é o órgão supremo, não é a de ONU, não é eu, não é a Secretaria de Saúde. Quem é o responsável pela fiscalização do restaurante? Se tem condições sanitárias ou não? É a vigilância sanitária da Prefeitura de Belo Horizonte. Ela foi lá duas vezes. Eu não tiro esse cara da noite para o dia, porque eu até poderia ter tirado ele, rompido o contrato de uma vez, mas só que os servidores recebem 75 reais de ticket por mês e ainda ganham a comida de graça da Funed. Descontam lá 3 reais por mês. 3 reais por mês. Aí o que acontece? Se eu acabasse com o restaurante, eles não têm a área para poder comprar, para poder fazer as coisas. Então, eu acredito que nós vamos resolver o problema, a licitação está na fase final, está nas diligências da licitação do restaurante. Pena que a nossa chefe de gabinete não está aqui, e são poucas pessoas que estão sabendo disso da Funed. Nós estamos correndo para o processo legalmente, mas para poder chegar o mais rápido possível e esse contrato não será renovado para o cidadão, mesmo que os servidores tenham que ficar cinco, seis dias sem refeição até vir a nova empresa. E isso pode vir a acontecer, mas não será renovado porque não tem condição de ser renovada essa empresa que está lá vendendo comida a R$ 13,60. O cara não dá conta nem de pedir o equilíbrio econômico e financeiro. A comida com duas carnes, salada, arroz, feijão, custa da Funed R$ 13,60. Ela foi há cinco anos atrás e ele cobrava R$ 11. Como é que ele dá conta de servir alguma coisa? Ele não dá conta de operacionar a Funed. Mas não foi eu que fiz essa licitação. Ele é um coitado que está lá que não dá conta do serviço. O deputado Felipe, vamos lá. Seu tempo está andando. Outra coisa, sobre o soro. O soro tem 13 anos que não funciona, foi fechado na administração em 2016, sete anos que não funciona e meio. Nós vamos reabrir o soro, estamos trabalhando para isso. Só os cavalos, a alimentação dos camundongos, das cobras, consumiram R$ 13 milhões em sete anos e meio fechado, sem gerar nada. O dinheiro do erário do povo foi jogado no lixo. Nós vamos voltar ao soro, sim. Temos uma equipe multidisciplinar. Aconteceu uma demissão voluntária da Ana Paula e da Verônica. A Verônica é uma farmacêutica, eu tenho o maior apreço e respeito por ela, como tem também pela Ana Paula. O Leonardo assumiu e o outro rapaz assumiu o lugar delas. Não houve nada disso, isso tudo é tudo carta, boato, e vai ser apurado tudo dentro do âmbito da CGE, que tem que apurar. Mais dois minutos, Felipe. Eu não sabia que o Ministério Público do Trabalho atua na FUNED, porque nós somos estatutários, o Ministério Público do Trabalho, quero dizer, deputada, não tem inquérito nenhum rodando o Ministério Público do Trabalho, está rodando na CGE, que é ela que tem que apurar. Você está entendendo? No Ministério Público do Trabalho não tem, a força de atuação na FUNED são estatutários, servidores, ele atua na CLT. Só explicar isso para a sindicalista. Outra coisa, eu quero falar o seguinte, nós vamos fazer sim uma FUNED boa. Lá na FUNED tem muitos servidores bons, excepcionais, gente que quer trabalhar pela FUNED, nós estamos dando vezes luz e sol para essas pessoas poderem mostrar os seus dons, os seus talentos. Tem mulheres excepcionais, tem homens excepcionais, mas tem pessoas também que não estão afim de trabalhar. E essas pessoas é que tentam o tempo todo fazer sabotagem às ações que nós estamos tentando, de voltar um soro que está fechado há sete anos e meio. Tem bebê morrendo por picada de escorpião, tem gente morrendo por picada de cobra e a FUNED que tinha, fechou por três meses o soro na promessa do governo Pimentel por três meses, abrindo em três meses e não abriu faz sete anos e meio. Nós vamos abrir esse soro por determinação do governador Romeu Zema para fortalecer o SUS, para ajudar o Ministério da Saúde para que pessoas não morram com picada de cobra, picada de escorpião. Isso nós vamos fazer sim. Deputado Felipe, eu tinha mais conciso, por favor, nas respostas. Vamos. Bom, eu gostaria, deputado, de ficar aqui até seis horas da tarde com a senhora, explicando tudo, apresentando documento. O dia que foi feita a visita técnica, a senhora não foi na FUNED. O Lucas foi, eu mostrei tudo, eu te escondi alguma coisa, Lucas? Eu deixei você de entrar em algum lugar, você fez o que queria lá. Agora, a senhora não compareceu na visita. Mais um minuto. Essa questão, Felipe, essa aí não foi pergunta, Felipe, essa questão de quem compareceu, quem não foi, não é pergunta. Responda as perguntas, por favor. Então, na verdade, o deputado, qual a participação? Bom, tem? São muitas perguntas. O LACEN tem uma participação importantíssima no SUS, na vigilância sanitária e epidemiológica. Outra coisa, que o Lucas pergunta também. Eu nunca fiz, Lucas, hostilidade nenhuma ao funcionário. Eu sou muito, a fábrica, os funcionários que estão lá dentro, mas sou muito duro ao cobrar. e duro dentro da lei, das normas, do combinado, e eu nunca faço. Essa reunião que vocês falam que aconteceu, tinha 14 membros efetivos da FUNED. É fácil constatar se houve agressão, se houve isso, se houve aquilo. Tinha 14. A CGE está ouvindo todo mundo. Estava ali a Irene, estava ali a Marcia, estava ali a Helen, estava o Paulo, o Felipe, todo mundo. Nós vamos ver se houve. Entendeu? Então, eu não faço reunião, nunca falei essas palavras, respeito o servidor da FUNED, nós estamos lá para trabalhar pelo SUS, pelas pessoas que estão doentes, precisando de remédio, que precisam de talidomida para combater uma rancelinha. Para concluir? Isso é o que nós estamos fazendo. Olha, eu agradeço, peço desculpas, deputada, se a senhora se sentiu ofendida, a minha direção era para o Filipinho e para o Paulo. Sabatina é aqui. Eu já pedi desculpas, senhora. Sabatina é aqui, Sabatina. Não vamos polemizar nesse momento. Não está. Termina. Filipe, eu tinha. Não está conversando no WhatsApp na hora que a senhora estava falando das minhas... Termina. Das calúnias. Filipe, eu tinha. Filipe, eu tinha. Eu não sou mijógeno, eu gosto das mulheres. Seu tempo acabou. Por favor, corta o microfone do Filipe, por favor. Corta. Não é meu pai, meu ídolo é minha mãe. Deputado Lucas Lasmar pediu para fazer suas colocações. Dois minutos, deputado. Presidente, eu fiz mais ou menos algumas perguntas. Ele não respondeu sobre a questão orçamentária, da questão da receita e da despesa, por que está acontecendo. Em relação às estacas, que é o meu direito à réplica, qual é o prazo? Nós queremos saber o prazo que vai terminar essa operação administrativa, qual é o prazo para execução, para a gente poder estar passando. qual é o prazo para a publicação da nova licitação da questão do restaurante? Porque a gente sabe que um processo licitatório demora tempo. Vai fazer contratação emergencial para substituição, porque os servidores também não vão poder ficar sem alimentação no local. no outro ponto, ficou faltando o senhor falar sobre o detalhamento sobre a PPP, que não foi falado sobre os 16 milhões de reais, como vai funcionar. E o outro ponto também que eu acho importante destacar, o senhor tem idade para ser meu pai, mas o senhor foi dissimulado no momento que o senhor falou que fez o gesto de loucura, falando que foi para a sua equipe, porque eu vi que foi para a Beata e Serqueira. Então, o senhor não pode ser dissimulado aqui com a gente. Pela ordem, presidente. Só um instante, vamos seguir aqui, a senhora vai ter o direito da sua palavra na hora correta. Deputado doutor Maurício, alguma... Olha, eu estou satisfeito com a fala do presidente. Mostrou aqui uma pessoa administradora exigindo produtividade no trabalho dele. Eu fui prefeito por oito anos e gostava de trabalhar duro, com educação, sem, logicamente, trabalho escravo, isso jamais pode permitir, mas trabalhei duro, firme, o funcionário tinha que cumprir, porque o funcionário público, muitas vezes, às vezes, não cumpre o horário e folga um pouco no trabalho. Então, eu acho que ele fez certo. É tanto que eu saí, tive mais de 90% dos votos na reeleição e saí com 94% de aprovação. Eu acho que todo mundo lá me adora na cidade, exatamente pelo meu jeito. Seriedade e fazer aumentar a produtividade, não brincar com dinheiro público. Por isso que eu estou gostando muito desse lado do Felipe Etia. Agora, as outras queixas de assédio, diz a Beatriz, a deputada Beatriz, estão sendo apuradas. Isso cabe ao Ministério Público não ficar debatendo aqui que não foi julgado. Não pode condenar ninguém que não foi julgado ainda, não teve condições de apresentar ao seu lado suas provas. Então, até aqui, eu estou satisfeito e, se for para adiantar meu voto, eu aprovo, sim, a administração do Felipe Etia. Deputada Bela Gonçalves, que, nesse ato, substitui a deputada Ana Paula Siqueira. Presidente, o Felipe Etia não respondeu nenhuma pergunta sobre o papel da FUNED. Não falou sobre a Spintec, sobre o desenvolvimento da vacina, não falou sobre o orçamento, não falou sobre o contrato da PPP, não explicou sequer a sua qualificação profissional para exercer o cargo. Ele ficou aqui se justificando, se justificando, se justificando. Para mim, quem muito se justifica é porque tem culpa no cartório. e a forma desequilibrada, desequilibrada, como o Felipe Etia se comportou aqui nessa comissão, reforça a minha preocupação sobre a sua ausência de condição de estar à frente da principal indústria de produção de medicamentos de Minas Gerais, pública, superavitária, importantíssima para a população que precisa de soro, remédio e vacina. Desequilíbrio. Desequilíbrio, presidente. Meu voto é contrário. Doutor Paulo. Olha, essa sabatina, nós, bom entendermos qual o objetivo dela, é aprovar ou não o nome do senhor Felipe. Eu acho que os questionamentos das deputadas são muito legítimos e acredito que eles não são, talvez, nesse momento, tendo cinco minutos para o deputado falar e para o entrevistado, para o sabatinado, acredito que não seja suficiente para responder inúmeras perguntas que foram feitas. Porém, eu acredito que a observação de hoje é saber se o assistido, se o sabatinado está em condições de passar por essa comissão. Agora, as condições que foram apontadas a ele, conforme o doutor Maurício disse, são legítimas, mas elas têm que ser legitimadas pela legislação do nosso país. Tem que ser transitado, tem que ser julgado, não dá para a gente aqui, em cinco minutos, estabelecer a vida de uma pessoa e, principalmente, a vida de uma entidade tão importante quanto a Funed, não só para Minas Gerais, como para o país onde desenvolve vacina da meningite C, que é para todo o país. Eu acho que nós temos pautas extremamente mais importantes que a saúde do povo mineiro e do povo brasileiro, do que alguns detalhes pessoais que não julgo menos importantes, mas talvez não seja o momento de averiguar isso. Nós não temos condições aqui de entrar em detalhes sobre isso. Então, hoje, o que nos trouxe a Comissão de Saúde é falar, cada parlamentar perguntar ao sabatinado o que individualmente ele entende que seja importante. Então, cada um teve a sua oportunidade e o sabatinado de responder. Esse é o meu entendimento. Ele não respondeu, não, presidente. Questão de ordem da deputada Beatriz Serqueira. Presidente, primeiro, eu queria justificar que teve um momento em que eu me ausentei. Eu fui à polícia legislativa solicitar as imagens. Nem precisaria, ele confessou que fez e tentou justificar. Mas eu solicitei as imagens, farei uma representação contra o sabatinado, porque ele cometeu um ato dentro da Assembleia Legislativa e prestará contas junto à polícia legislativa em relação ao seu ato. Eu lamento, colegas, que, diante de um convidado sabatinado que faz um ato contra uma colega de vocês, vocês acham que tem que seguir o curso normal. Eu lamento mais pelo comportamento da comissão, deputado doutor Maurício, deputado doutor Paulo, deputado Arlen Santiago, que preside essa comissão. Eu lamento mais pelo comportamento dos colegas do que do sabatinado. não é? Porque isso demonstra que pode fazer. Pouco vocês disseram aqui que pode fazer. E tanto fez. Dois deputados disseram que ele fez, uma deputada e um deputado. Depois, o próprio sabatinado disse, eu fiz, mas não foi para a senhora. Então, eu lamento como que a gente ainda não consegue ter reações adequadas diante de atos para vocês podem não ter acontecido nada. Mas os gestos contra uma deputada que está falando algo diferente do que a pessoa quer ouvir. Agora, se ele faz isso na presença de vocês, ao vivo, na TV, contra uma deputada, no exercício dessa função, vocês imaginam o que ele faz no dia a dia? Imaginamos. Quando ele responde olhando para os servidores, quando ele não tem a tranquilidade de responder aos questionamentos e tenta entrar no ataque, o que interessa a ele? A minha agenda de trabalho? Nada. Nada. O dia da visita era o do deputado Lucas Lasmar. que foi, fez a visita. E ele quis trazer uma situação completamente fora. Eu estou espantada, deputado Lucas. Como que a comissão vai aprovar uma pessoa dizendo que assédio moral e prática de misoginia não são impedimentos para ser um gestor público? Nós vimos um agora, não é, Bem? Acabamos de presenciar o comportamento... A palavra está com a deputada Beatriz para concluir. Para concluir. Como que vocês avaliam que assédio moral é questão pessoal e que ele está legitimamente bem colocado? Ele não respondeu aos questionamentos. Eu vou apresentar a questão de ordem no plenário, já estou avisando. Essa sabatina não sabatinou. Perguntei sobre o complexo da saúde. Teve resposta. Teve reunião, eu citei data, sobre vigilância sanitária. A sabatina, ela é legítima quando ela cumpre o seu papel. Aqui, o que nós vimos foi um ato formal. Precisa acontecer, vamos rapidinho, cinco minutos, está feito. Não está feito. Vai responder na polícia legislativa o ato que fez contra mim e vai responder com questão de ordem no plenário. Isso que aconteceu aqui não é sabatina. Além dos colegas não terem me respeitado como parlamentar, porque aqui não pode falar diferente. Quem fala diferente tem que ter gestos do sabatinado. E vocês concordaram. Vocês seguiram a dinâmica como se nada tivesse... Vocês os três. Como se nada tivesse acontecido. Para concluir, deputada? Estou concluindo, presidente. Aqui era para ser uma sabatina, não de um sabatinado ser protegido, blindado por vocês, para desrespeitar uma deputada, para não responder aos questionamentos e para afundar a FUNED. Esse voto aqui é de afundar a FUNED. Esse voto é de acabar com a FUNED. Satisfeitos? Vocês estão satisfeitos com o gestor que pratica assédio moral? Vocês estão satisfeitos com o gestor que não faz uma gestão pública da FUNED? Que não presta contas de contrato que todo mundo tinha que ter acesso? Que faz gestão privada? E quando a gente traz o debate a pessoal, assédio moral contra servidor... Tem lei complementar, viu, gente? Assédio moral mata. Assédio moral adoece. Assédio moral faz os melhores profissionais não quererem continuar na FUNED. E aqui, eu vejo deputado corroborando com fala de desqualificação de servidor público. Quando o servidor público não quer trabalhar, quando o servidor público comete infração, tem os procedimentos adequados. Servidor público que não trabalha responde por não trabalhar. Essa generalização que foi feita aqui, corroborando com a desqualificação, essa comissão na sua maioria, corroborou com a desqualificação que o presidente da FUNED faz de servidor público. Isso é vergonhoso, é desrespeitoso. Tem um servidor público que não trabalha, tem deputado que não vem aqui. O fato de deputado não vir aqui trabalhar, não vir aqui votar, desqualifica o parlamento. Nós vamos dizer isso agora? Deputado não vem trabalhar, deputado não aparece em comissão, deputado não vota em plenário, deputado não comparece nas comissões, deputado falta, vou concluir, deputado falta em comissão quando mesmo é relator de projeto ele não aparece. Isso, essa generalização desqualifica o parlamento, nós aceitamos, mas vocês concordaram com a generalização feita pelo presidente da FUNED corroborando com o assédio. E aqui eu não te perguntei qual é a atribuição do Ministério Público do Trabalho. Você verifica. Aqui o debate não é se o Ministério Público do Trabalho é competente ou não para avaliar a conduta de assédio. Eu perguntei sobre as práticas de assédio. Não foram respondidas. Práticas de misoginia. Não foram respondidas. Situações em relação que a Anvisa deveria verificar. Não foram respondidas. Falta de transparência em contrato de 16... Falta de transparência em contrato de 16 milhões de reais. Para vocês, está tudo bem? Não foram respondidas. Onde está o contrato? Não foi respondido. Por que isso não está no orçamento? Não foi respondido. Uma vergonha para o parlamento quando o parlamento não cumpre a sua função de fiscalizar. É uma vergonha quando numa comissão práticas contra uma deputada é corroborado pela maioria da comissão. Se ele faz isso aqui com uma deputada, sinto muito pelo que vocês vivem, pelo que vocês sofrem, pelo adoecimento e pela destruição da FUNED corroborado pela maioria da comissão de saúde da Assembleia Legislativa. Vai responder por isso no plenário, vai responder por isso na Polícia Legislativa, está respondendo por isso no Ministério Público do Trabalho e responderá por isso na Comissão de Educação. Já tem duas convocações para que ele compareça e nós faremos as convocações necessárias. É você que tem que vir aqui. Não sou eu que tenho que te fazer visita, não. Porque a FUNED, você está destruindo, destruindo os servidores, destruindo a condição do Estado de Minas Gerais ser protagonismo em tudo que a FUNED faz. Mas eu lamento que os colegas poderiam ter paralisado essa reunião por cinco minutos para entendimentos. Quantas vezes nós fazemos isso? Diante da divergência, diante da tensão, você para por cinco minutos. Aqui vocês passaram pano para a violência contra uma colega de vocês. Bem lamentável. Lamentável o comportamento de vocês, que aí empodera. O comportamento da Comissão de Saúde, na sua maioria, empodera esse comportamento de gestão, que pratica assédio contra servidores, que pratica misoginia. Quis falar junto com o presidente. O cara quis falar junto com o presidente da comissão. Vocês acham que ele respeita o servidor? Francamente, isso aqui não foi sabatina. Isso aqui é a formalidade que será questionada no plenário da casa. Obrigada, presidente. Concluí. Questão de ordem, presidente. Nós vamos... Questão de ordem, presidente. Daqui a pouco. Nós vamos aqui já ler o requerimento ao presidente da comissão especial. O deputado que ele subscreve requer, nos termos regimentais, seja encaminhada à mesa dessa casa legislativa, vídeo da segunda reunião extraordinária da comissão especial para os questionamentos apresentados na reunião quanto ao comportamento sabatinar durante a sabatina sejam avaliados. Caso necessário, requer que a mesa tome as providências necessárias. Pela ordem. Questão de ordem, presidente. Deputada Alojana. Presidente, bom dia. Bom dia a todos os colegas deputados que eu queria cumprimentar na pessoa da deputada Beatriz Sequeira. Eu estava na minha casa assistindo a convocação porque eu não tenho cadeira nessa comissão de indicação, então, eu não tenho voto. Era o motivo de eu não estar aqui. Mas, no momento em que a gente assiste o que o presidente da FUNED, que eu espero que deixe de ocupar esse cargo o mais rápido possível, se essa casa tiver alguma honra ao parlamento mineiro, fez o que ele fez com a deputada Beatriz e seguiu tentando enrolar e mentir sobre o que tinha feito, eu me lembrei de uma situação. Quando ele foi convidado, porque, primeiro, a gente convida, a gente é muito democrático. Quando ele foi convidado à Comissão de Educação da Assembleia de Minas Gerais. E sabe o que ele disse, presidente? Ele falou que não vinha nem a poder de vara. É por isso que a gente aprovou a convocação. É por isso que o senhor Felipe vai ser convocado. E se ele só vem a poder de vara, a poder de vara que venha, então. Aí, se não vier, ele pode entregar as contas dele e, de fato, deixar de ocupar esse papel fará um favor à FUNED e a todos os servidores de Minas Gerais. Me lembrei disso, presidente, que quem tem coragem de se respeitar à Comissão de Educação da Assembleia de Minas Gerais, que é a comissão responsável por fiscalizar o segundo maior orçamento do Estado de Minas Gerais, que é uma comissão das que mais trabalha nessa casa, que é uma comissão das que mais tem audiência, que é uma comissão das que mais produz, que é uma comissão das que faz os pareceres de forma mais rápida, da direita, da esquerda, para baixo, para cima, a gente trabalha. Se ele tem coragem de fazer isso com essa comissão, com parlamentares eleitos, o que ele faz com o servidor público? Sabe o que eu quero saber, presidente? Eu quero saber o que é que vai acontecer com as servidoras que vieram aqui hoje. O que é que vai acontecer com elas? Porque um homem que tem coragem de virar para uma mulher amamentana e perguntar se a tetinha ainda dá leite, um homem que tem coragem de pegar o braço de uma mulher para impedi-la de sair de uma reunião, um homem que tem coragem de gritar com uma servidora pública... Qual a questão de ordem, deputada? A senhora não via a questão de ordem? A minha questão de ordem é enquanto mulher da bancada feminina que viu outra deputada ser desrespeitada nessa casa hoje. Essa é a minha questão de ordem. Eu acredito que o regimento interno sustenta legitimamente que minimamente a gente tenha condição de ser respeitada aqui. Perfeito. Esse plenário dessa casa foi paralisado há cerca de um mês e meio atrás devido a tudo que estava acontecendo com a gente. A violência que acontece contra mulheres parlamentares, presidente, todos os dias e que hoje foi respaldada por uma decisão que foi tomada aqui. Se esse senhor for autorizado a continuar na presidência da FUNED, a mensagem que os senhores deputados que têm voto aqui, infelizmente eu não tenho, gente, a mensagem que os senhores deputados vão passar para a FUNED, para os servidores da FUNED, é que pode desrespeitar a mulher. E aí, Arlen, para concluir, eu detesto essa pergunta, eu acho essa pergunta ridícula, mas às vezes é só ela que vai sensibilizar o coração dos senhores. e se fosse uma filha dos senhores? E se fosse a esposa dos senhores? Os senhores permitiriam que fosse feito o que está sendo feito com as servidoras da FUNED? Eu acho que não. Então, que o voto de vocês, que a posição de vocês, dos senhores, e o que a gente vai fazer daqui para frente para deixar esse senhor completamente descompensado, continuar ou não na presidência da FUNED, leve tudo isso em conta. Ele não tem condições de gerir uma instituição dessa importância, desse tamanho. Senhor Felipe, é a poder de vara que o senhor quer ir? É assim que o senhor vai para a Comissão de Educação. Obrigado, deputada. Deputado Ulisses. Presidente Arlen, senhores deputados e deputadas. Presidente, eu quero dizer primeiro lamentar todas as notícias que nós tivemos agora. E estou aqui conversando com o nosso líder do governo, o presidente Tadeu acabou de chamar a deputada Bia, me pediu para vir aqui também. Eu não assisti, vou ser sincero, mas é triste o relato que a gente recebeu não só da equipe, exatamente o relato do que aconteceu e do que ele disse que aconteceu e que nem reconheceu e nem pediu desculpa. Eu queria pedir a compreensão de V. Exª. Nós estamos num momento de fechamento de ano, muita coisa séria para acontecer aqui. O prazo que o governo teria para aprovar essas indicações já passou há muito tempo, não vai ser determinante aqui hoje, mas é determinante aqui hoje que se tem uma postura à altura da responsabilidade que esta casa tem. E eu sei que V. Exª como presidente, assim como os demais membros da comissão, têm essa responsabilidade. Haja vista qualquer direito de defesa ou manifestação, mas, sobretudo, avaliação do que realmente aconteceu, nada mais, nada menos do que compreensível que a gente suspenda a reunião, aguarde a avaliação do presidente e dos demais. Ninguém vai perder com isso. Pelo contrário, a casa sai grande ao dar condições de todo mundo avaliar. Eu tenho uma avaliação diante do que eu ouvi. Claramente, é meu direito de concordar com as manifestações das companheiras da deputada que está se sentindo ameaçada, prejudicada, desrespeitada pelo que aconteceu. E é direito de outro civil diferente avaliar. Mas muitos que estão aqui agora, assim como presidente, não deu tempo de ver. Então, eu acho que é compreensível, presidente, legítimo que Vossa Excelência suspenda a reunião, dê tempo para que todos avaliem isso. Acredito que ninguém será prejudicado. Pelo contrário, todos terão condição de se posicionar. E o direito legítimo da deputada, legítimo, não é a pior coisa que eu poderia falar aqui se ela tivesse até equivocada, que eu tenho certeza que não é por tudo que eu confio que ela está falando e pelo que ela está sentindo e todos aqui disseram. Mas, se é este o caso, ela tem o direito da defesa. Ela tem o direito de que a gente suspenda a reunião. Vossas Excelências, nós não estamos morrendo por causa do prazo aqui. Se fosse uma votação com prazo, eu seria derrotado no limite. Não é este o caso. Eu estou ponderando aqui dos dois lados para que a gente possa ter o tempo que o presidente está pedindo, o tempo que nós chegamos aqui, suspenda a reunião e a gente continua a hora que tiver a compreensão e as defesas, tanto da forma como nós estamos vendo, a gente possa provar, dizer a todos aqui, mas que Vossa Excelência tem também. Então, eu quero pedir aqui de forma democrática, respeitosa, a Vossa Excelência, a suspensão, a questão de ordem nesse sentido, a suspensão dos trabalhos. Muito obrigado, deputado Oleses. Nós aqui já lemos e vamos ver se conseguimos aprovar um requerimento para transferir esse afer para a mesa da Assembleia, para uma decisão realmente mais avalizada e que não tenha nenhuma possibilidade. Nesse momento, o Lucas Lasmar colocou alguns questionamentos e não foram respondidos pelo... não considerou respondidos pelo Felipe Atier. Gostaríamos, Felipe, que, sobre o assunto em pauta, você já se desculpou, já explicou o que aconteceu, que não foi para a deputada Beatriz, então, esse aí, não precisamos conversar mais, responda, por favor, a questão que o deputado Lucas Lasmar colocou das três perguntas que ele fez e que não considerou respondidas. Por favor. Meu Deus, Lucas, está aqui para você ver as despesas e as receitas da Funed. Vocês estão botando um convênio da FEMIG nas minhas costas. O Eduardo Menezes é um mega hospital. O LACEN é um pequeno laboratório de análises clínicas. Esses 16 milhões são para fazer a PPP do Eduardo Menezes, o qual nós entramos para poder fazer o LACEN um prédio novo com o dinheiro da Vale. Vai ser um prédio de 14 mil metros, em vez de ter 42 laboratórios, nós vamos fazer 12 plataformas modernas com o LIS que eu já comprei essa semana. Então, isso aí não é nosso. Vocês têm cobrado da FEMIG. Agora, esse dinheiro é da Codente para fazer toda a modelagem da PPP de parceria do Eduardo Menezes, que vai ser uma parceria popular, o qual o LACEN vai estar lá dentro como um laboratório. O que a PPP vai fazer para o LACEN? Fazer as compras do LACEN, fazer a gestão administrativa do LACEN, nada mais do que isso. O LACEN vai continuar todo com os funcionários públicos, efetivos, trabalhando num prédio novo lá dentro do Eduardo Menezes, um prédio novo dele de 12 mil metros, nada mais do que isso. aí é a Codente que está fazendo essa modelagem. Ponto. Sobre o orçamento, Lucas, você tem cometido um equívoco, que é o seguinte. Presidente, tem fonte 10 e fonte 60. Eu vou te pegar. Considera... A fonte 10 e a fonte 60? Eu preciso pegar uma pergunta e fazer réplica e tréplica, porque isso não faz sentido nenhum o que a gente está fazendo. Espera aí, essa pergunta aí do 16 milhões da PPP. Você não fez essa? Eu não me respondeu nada. É um bem da FUNED que está fazendo parte da questão. O que a FUNED vai ganhar com a PPP? Como vai funcionar? Pelo amor de Deus, Etienne. Pelo amor de Deus. Parece que nós estamos no primário aqui. O senhor responde com qualificação. O senhor está numa sabatina. Pelo amor de Deus. Qual a qualificação que você quer? Eu quero saber como vai ser. PPP, o que a FUNED vai ganhar? Como é que vai ser PPP? O que a FUNED ganha? Pelo amor de Deus. A FUNED ganha um prédio novo para o LACEN. O LACEN tem 42 salas antigas de 70 anos sendo que poderia estar só em 12. Tem um laboratório para vírus de hepatite, um laboratório para vírus de AIDS. Vai unificar, vai ter sinergia. Um mais um vão ser três. Esse novo prédio parte da PPP. Eu não tenho um dinheiro lá para construir um prédio de 14 mil metros, todo moderno, próprio para o laboratório. Eu estou num prédio de 70 anos que é impróprio para o laboratório. Vai ser construído com esses 16 milhões? Esses 16 milhões é para fazer a modelagem do Eduardo de Menezes. O laboratório está dentro do Eduardo de Menezes, o prédio. E o dinheiro vem de construção é o dinheiro da Vale para fazer o Eduardo de Menezes prédio. E para fazer o prédio em lá da FUNED. Do LACEN ao lado da FUNED. Com comunicação para a FUNED. Deu para o senhor entender, deputado? A outra pergunta. Vai haver uma modernização e você vai utilizar essa parte? Eu aí, vem cá. eu estou lá num prédio de 70 anos atrás, totalmente impróprio para o LACEN. Vai fazer um prédio novo, moderno, com vão livre, com cambiamento de informática, tudo novo. As compras do LACEN levam um ano. Tem hora que dá problema, não tem reagente para fazer dengue, dica, chikungunya, porque deu briga na licitação. Agora vai ser tudo feito pelo privado de hoje para amanhã. A PPP é isso, os funcionários continuam públicos, continuam funcionando lá dentro do LACEN. O LACEN continua ligado à FUNED. O prédio vai ser feito junto com o Eduardo de Menezes ao lado da FUNED. É isso que é. A outra pergunta agora? A outra pergunta é do orçamento, Lucas. Eu gostaria de responder a todas, e vocês podem me chamar aqui na comissão, vem com o maior prazer. Só marco o horário, porque eu digo que vocês querem, às vezes, por exemplo, hoje é o lançamento do complexo industrial do país em saúde, o decreto novo do presidente Lula, e eu estou aqui e ver se está lá. Então, vamos acertar as agendas, é um prazer vir aqui cinco, seis vezes na comissão de educação, ficar aqui seis horas se precisam para responder o que vocês quiserem. E outra coisa, quando eu falo... Vamos até a pergunta, por favor? Está aqui, Lucas. Eu vou te entregar, você está confundindo a fonte 10. A fonte 10 é inter-orçamentária, você tem descontado a receita da FUNED. Essa questão orçamentária da FUNED, eu estou te repassando aqui, a arrecadação, presidente, e a despesa da FUNED de 2019 a 2023. Está aqui, eu poderia fazer uma reta projeção, mostrar, viu, deputado, com toda a educação, eu posso, podia ficar aqui seis horas, se vocês quisessem, doze horas, mostrar tudo, lá não tem nada escondido, eu não tenho contrato nenhum que seja público, transparente, então, vocês podem lá, a FUNED está a porta aberta para vocês, o Lucas foi, foi muito bem recebido, a terceira pergunta, deputado Felipe. Presidente, só para essa pergunta da transparência, essa aí ainda? da réplica, está no portal da transparência quando a gente seleciona órgão, Fundação Ezequiel Dias, de janeiro de 2023 a novembro de 2023, uma previsão de 1,4 bilhões de reais, uma arrecadação de 496 milhões de reais, e o senhor está me passando uma despesa que está menor ainda do que está no portal da transparência, que é 147 milhões de reais, que o senhor já foi pago. Eu estou somando a receita inter-orçamentária, você tem que descontar a receita inter-orçamentária, olha aí, para você ver, de grifado de amarelo, essa receita aí, você não pode somar, não dá um bilhão, então, você tem que descontar ela, porque a receita inter-orçamentária é um mecanismo, é fonte 10, você tem que contabilizar só a fonte 60 do orçamento, você está tirando os dados, mas não está fazendo a interpretação correta da lei 4.320 de 1964, eu posso te explicar a hora que acabasse a reunião aqui e te mostrar, ir lá na sua sala, no seu gabinete, prestar conta. Então, o senhor poderia explicar detalhadamente, porque, se o senhor não está olhando bem, está no portal da transparência, que é o instrumento que os deputados podem olhar, que faz parte da sua fundação, que o senhor está já virada. Eu estou te passando os dados corretos. Então, por que o senhor não corrige dentro do portal da transparência? Porque a lei 4.320 manda somar a receita, deixa lá a receita intransomentária. Você somou a receita real com a receita intransomentária. Está bom. E o restante? O senhor vai fazer o que com os outros milhões de reais? Os mais de 180 milhões de reais? O senhor me apresentou aqui. Nós temos pedido agora, Lucas, nós temos pedido lá de 300 e poucos milhões de vacina. Entendeu? São 40 e poucos reais cada vacina. São 3 milhões e pouco dessas vacinas que o contrato está para ser assinado no Ministério. Já foi publicado o extrato ontem. Essas vacinas vêm da GSK de Rossi e nós entregamos para o Ministério. Isso vai consumir quase 300 milhões. Entendeu? De receita. O governo Lula mudou, atrasou as coisas lá no Ministério. Está difícil, porque é um governo novo que está implantando. muda todo mundo e as coisas não andaram para comprar as vacinas ainda. Mas ontem publicou o extrato do contrato da aquisição onde vai usar esse recurso. Tia, mais uma, Lucas... Quando a gente fala de contrato, tem débito e crédito. O senhor vai receber para entregar. Esse recurso está onde dessa diferença dos 162 milhões, usando a sua tese aqui, que é para eu retirar a fonte dessa, das despesas que o senhor apresentou aqui de 92 milhões. Não estamos falando de diferença? Veja bem. Quase 50 milhões. O senhor tem que entender que despesa empenhada não é despesa paga. Tem dois tipos de despesa. Entendeu? Às vezes, a despesa tem um empenho e não foi paga. E, às vezes, ela foi paga. O senhor está pegando as pagas. Então, são três estágios. É muito difícil numa fundação pública, pela Lei 4.320, o senhor querer pegar aquele modelo, o senhor é um administrador de empresa competente, pegar o modelo do demonstrativo de resultado de uma empresa e fazer e apurar receita menos despesa. Porque você tem estágios do empenho, o empenho não liquidado e o empenho liquidado. Então, por isso que a conta não está batendo. deputado Felipe Atier, nós gostaríamos que o senhor encaminhasse para a Comissão de Saúde esses questionamentos. Eu sou economista, diz o Arden. Eu sei. Eu dou as ordens para explicar isso para ele. Eu entendo disso. Nós não vamos querer essa explicação, não. Nós vamos querer que ela venha por escrito para a Comissão de Saúde. Não, para a Comissão de Saúde. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vou mandar de novo. Vamos ouvir. Manda para a Comissão de Saúde, para mim, por favor. essas questões aí. A terceira pergunta, Lucas, que estava sem responder. Esse é o nível do negócio. É impressionante a situação. Presidente, faltou a pergunta dele falar qual é a previsão de resolver a questão das estacas do IOM, previsão, prazo, como vai funcionar. E ele não falou nada sobre a questão do Instituto Octavio Magarantes. Veja bem. Duas perguntas separadas, por favor. Olha aqui. As estacas. Tem prazo? Dimitri, EPGG de carreira do Estado, diretor da DPGF, que cuida disso. Uma das obras, como eu te disse, da divisa, foi finalizada, de reforço. Está lá, eu te mostro as vigas que colocou para segurar. A outra parte ainda está aguardando as ilisências após a nota jurídica que houve lá do pregão. A hora que resolver isso, na Procuradoria, na GE e tudo, está liberado, nós vamos executar a obra lá que deve melhorar 52 dias. Porque isso aí já está há quatro anos. Quando eu cheguei lá, tinha quatro anos essas estacas lá. Eu consegui, se em quatro anos não conseguiram fazer nada, e eu consegui, em seis meses, começar a fazer a licitação e tudo, e ela está acabando, e um serviço já foi feito, quando é a previsão? Eu acredito que uns 90 dias para iniciar o serviço deve ser, no máximo. Para começar a retirar as estacas ou para terminar a licitação? Para fazer o reforço estrutural todo do prédio. Termina a licitação? Termina a licitação? Eu acredito que a licitação vai terminar em uns 30 dias, mais ou menos. Passa disso e mais 60 para fazer a obra. É o que eu estou cobrando isso aqui do Demitri, que é funcionário de carreira do Estado. E o Instituto Otávio? O que o senhor perguntou? O senhor me desculpe, o senhor me desculpe, o que foi a pergunta do Otávio? O senhor fez várias, o senhor me perdoa, não ouvi. Presidente, qual é a participação do IOM no Sistema Único de Saúde e a importância do funcionamento dela? Eu já tinha respondido isso, falei que o IOM faz a vigilância epidemiológica. Por exemplo, o senhor sabe, lá em São João Del Rey, o senhor mandou um ofício para mim, eu respondi ao senhor e a outros deputados federais sobre o perigo de estar havendo ali algum vírus ou alguma bactéria matando crianças. Esse laboratório é extremamente importante para o Estado de Minas Gerais. Ele merece toda atenção e essa PPP vai dar um impulsionamento nele. Ele já está entre os três melhores do país, o laboratório da Tava Mangalé, e será o primeiro com o prédio novo, com o sistema liso de informática que é um laboratório que nem informática tinha antes de eu chegar lá. Agora eu já não comprei. Então, na verdade, vai colocar isso lá, o governador mandou modernizar ele e a PPP vai modernizar ele num prédio todo próprio, com as ambientações, não um prédio 70 anos atrás. Então, na verdade, a importância dele é total. A DION, o laboratório Otávio Magalhães, ele cuida da prevenção, primeiro, deu algum problema de contaminação. Vamos pegar o exemplo, a Marília, tinham as larvas lá na comida da Marília, a Marília mandou para mim, nós verificamos aquilo para ela. É um problema de violência sanitária, está lá dentro, é um exame que nós podemos fazer, está lá dentro a larva dentro da comida. Esse é o Instituto? Esse é o Instituto, isso, verifica larva, verifica qualquer problema na comida ou contaminação. Cerveja Bacar, tomei, morri, quem vai fazer o exame da cerveja Bacar, o que tem lá dentro e descobriu o etileno poliglicol? O Laboratório Central de Minas Gerais. E a epidemiológica, eu já te disse, qualquer vírus, bactéria, fungo, protozoário, febre maculosa, é o laboratório que olha nos 853 cidades, o senhor foi secretário de saúde, sabe disso, que todas essas dúvidas que o senhor tem no município, o senhor tem que remeter para o Laboratório Otávio Magalhães, lá na Funérico, para que nós possamos fazer o trabalho de análise clínica para ver se há algum problema, se é uma febre maculosa, se é uma dengue, se é uma meningite, nós fazemos todos esses exames. Esse laboratório, gente, precisa dessa PPP para ser o mais moderno do Brasil e eu acho que tem bons funcionários lá, excelentes funcionários, eles são bons, o treinamento que nós damos para eles são bons, o lacém está redondo. Eu estou tentando arrumar a divisão industrial. Obrigado. Presidente. Alguma outra pergunta? A última pergunta, para ficar claro aqui, senhor Itier, o senhor agrediu a diretora na reunião ou não? O senhor pegou no braço dela fisicamente? Jamais, deixa eu te falar, isso aí vai ser... Jamais, você respondeu, está bom, pronto. eu adoro... Aqui não tem explicação mais, não, deixa quieto. Eu não acredito em um funcionário, as meninas estão lá... vai ter que definir isso na justiça, na política, por que ela pediu demissão, então, Itier? Por que ela pediu demissão? Porque ela, veja bem, o soro era para ter 28 de fevereiro, primeiro o soro era para começar antes de eu chegar lá em janeiro do ano passado, não começou, passou para julho, não começou, passou para outubro, não começou, passou para fevereiro, ela queria passar para 30 de abril, e ela pediu demissão, saiu do cargo a responsável técnico, novo farmacêutico, colocou tudo em dia, e a inspeção da Anvisa vai ocorrer em fevereiro. Obrigado, senhor Felipe Itier. Obrigado. Presidente. Deputada Bela, a Ana Paula Sequeira já tirou a sua... Não, é... É que ele também não respondeu. as minhas questões. Tá, quais foram? Eu fiz a pergunta sobre a Spintech. Spintech. E fiz a pergunta sobre também a qualificação profissional dele na questão das áreas médicas e de epidemiologia e essas outras coisas. Spintech, por favor. Bom, Spintech. Eu fui subsecretário de Ciência e Tecnologia do Estado. Quem convenceu o governador, o Matheus Simões e a sede a colocar 30 milhões na Central Nacional de Vacinas da UFMG foi eu. Defendi isso, esse convênio foi feito na minha secretaria, conversei com o ministro Marcos Pontos, pergunto ao Gazzinelli e a Ana Paula. Fui o grande defensor desse projeto e, ao mesmo tempo, coloquei um recurso para a Funed de 28 milhões que a Funed não deu conta na época de executar, que está lá parado, aguardando fazer uma fábrica de IFA. Não há espaço. A Funed precisa de um novo campus. Aquele campus lá não consegue... Vocês falam, vamos fabricar uma vacina de Minigit ou um Spintech. Sabe quanto custa uma planta de vacina de Minigit para me fazer o IFA, que é eu pegar o polissacarídeo de uma bactéria da Minigit, o açúcar, e pegar esse polissacarídeo e fazer uma fusão depois com o CRM, que é um peptídeo, que é uma proteína, que é o ranqueio da Ischerichia coli, que é uma bactéria que vai fundir esse peptídeo com o polissacarídeo para fazer a vacina da Minigit C, eu preciso de gastar 1 bilhão e 200 milhões de reais para montar essa planta de vacina. 1 bilhão e 200 milhões são de 200 a 300 milhões de dólares. Não tem nem espaço lá na Funel para fazer isso. Eu fiz uma pesquisa, conversei com os grandes diretores nacionais de grandes plantas de vacina no mundo, todos, o Sanofir, tudo, é 1 bilhão, 1 bilhão e 200 para fazer isso. Agora, eu quero dizer da senhora na minha colocação. Primeira coisa, sou apaixonado pela medicina. Se a senhora perguntar para mim sobre fisiologia humana, eu sou capaz, ou a senhora, ou ele, qualquer coisa de responder. A digestão começa na boca e tem uma enzima chamada pitialina. Ela quebra o amido. 10 por movimentos peristálticos pelo isofo, vai até o estômago. Ali, as proteínas recebem o ácido clorídrico, a carne, para ser digerida. Depois dessa maceração, vai para o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. A primeira porção do intestino delgado recebe o carbonato de cálcio, o suco pancreático junto com o carbonato de cálcio para neutralizar o químico. O que eu aprendi em cálculos aqui, ó, em química, eu aprendi que reações têm que ser equilibradas, o pH tem que ser neutro da digestão. Então, na verdade, isso desce para o movimento superistáltico. Se a senhora quiser saber o que é um hemassa, o que é um leucócito, o que é um alvéolo, que são os menores corpos, os menores vasos e artérias do corpo humano, no pulmão, nós vamos discutir medicina aqui. O que a senhora quer dizer, o que é um vírus, o que é uma mitocôndria dentro da célula, o que a senhora quer saber de medicina? Eu estudei no Sobotas, que é a anatomia, e depois eu desisti de fazer medicina. Sabe por quê? Lá na UFO, que dava 100 por vaga em 1986, porque eu cheguei no hospital, vi que lá não era lugar de ganhar dinheiro. Eu vi dor, eu vi sofrimento, disse que eu desbaixo de um ônibus lá para o centro e resolvi fazer economia e administração ao mesmo tempo. Passei nas duas, fiz direito, mas o Sarney não deixou fazer três cursos ao mesmo tempo, em 89. Ele baixou uma portaria que tirava o meu direito de fazer os três cursos ao mesmo tempo, na Universidade Federal de Berna. Eu adoro medicina. Se a senhora quiser saber como é que se faz um soro, eu explico para a senhora. Eu estudo, eu gosto, eu sou um homem que lê qualquer bolo de remédio se a senhora me der. Se a senhora quiser saber, fala assim, me fala o nome, me fala o nome genérico do Tilenol, Paracetanol. Me fala o que é um acetil-selicílico, um aspirina. Me fala o que é um letrozol, um hormônio. Questão de ordem, presidente. Está parecendo que a gente voltou para a época de tirar a dente do dentista por experiência? Não, não. A pergunta, ele está respondendo a pergunta. Não, ele está dando aula do que é vaso. Você está sentindo que está respondendo, Bela? A maior equipe do oposto, a maior equipe do oposto, eu ia falar que eu não entendo o que é a minha paixão. Felipe, eu já me dou por satisfeito. Com a palavra, a deputada Ana Paula Siqueira. eu repito, eu fiz uma pergunta simples. Qual é a formação? Sou economista administrado. O senhor não pode gritar comigo durante a minha fala. O senhor não pode gritar comigo durante a minha fala. O senhor não pode fazer símbolo de louca para a outra deputada. O senhor não pode agir dessa forma. O senhor não vai interromper a minha fala. O senhor não vai interromper a minha fala. O senhor para de gritar nessa comissão. Eu estou gritando, eu falo alto. O senhor está ligado. O Felipe, você não pode entrar, eu vou cortar seu microfone. Só me desculpe, deputada. Não desculpe, não. Certo? Vamos ouvir a deputada. Eu fiz uma pergunta simples, presidente, sobre a formação e qualificação profissional. Porque quando o governador Zema indica um ex-deputado dessa casa que fazia parte da base, nos pareceu que foi uma indicação política, ao contrário do que o Zema disse. Afinal de contas, a Funed tem uma série de profissionais de carreira que, na minha opinião, teriam mais qualificação para ocupar essa cadeira. E esse é o tema da Sabatina. Quem é a melhor pessoa para estar à frente da Funed? Essa foi uma indicação política ou não foi uma indicação política? Já que é uma indicação hoje que tem gerado um verdadeiro problema, um verdadeiro tumulto, por causa da incapacidade de relação do presidente Felipe Etchê com os funcionários da Funed para o bem dessa empresa. Porque ser bom administrador, ser bom administrador, significa saber lidar com as pessoas. E ficou muito, muito evidente, muito claro nessa Sabatina que o senhor Felipe Etchê, além de desequilibrado, não sabe lidar com as pessoas. Obrigada. Pela ordem, presidente. Obrigada. Obrigado. A deputada Ana Paula Siqueira pediu ali a palavra, Lucas. Deixa eu passar para ela. Presidente, bom dia, bom dia, colegas deputados, colegas deputadas, todos os representantes aqui dos servidores da Funed presentes aqui conosco nesta sessão horrorosa, não é, gente? Vamos concordar? E aqui, presidente, eu quero endossar o pedido dos meus colegas deputados aqui para a suspensão dessa reunião, para que a gente possa tratar aqui os ocorridos que antecederam à minha chegada, mas que eu pude acompanhar um pouco nas falas e acompanhando aqui a comissão pela internet. E quero dizer aqui que é um absurdo, é um absurdo tremendo termos aqui uma pessoa que vem para ser sabatinada distribuindo desrespeito, falta de educação e violência contra as parlamentares dessa casa. O senhor, então, sabatinado, disse que discorreu profundamente sobre o estudo dele na medicina e falou que aprendeu na medicina sobre relações equilibradas, o que ele não mostra aqui em forma nenhuma, em momento nenhum, quero até agradecer ao deputado Cássio, que chegou aqui e fez uma intervenção pedindo calma aqui, mais atenção para o senhor sabatinado, porque relações equilibradas é o primeiro ponto para quem quer gerir qualquer instituição. Relações equilibradas não é conhecimento técnico específico, não. Viu, senhor? É relação com as pessoas, é respeito com as pessoas, isso o senhor está demonstrando aqui que não tem. Por isso, já queria até antecipar o meu voto, que é não contra a indicação contra a permanência do senhor à frente da Funete, que é uma instituição séria, é uma instituição que lida com pessoas, é uma instituição que trata da saúde pública, é uma instituição que até o início do governo o senhor governador desconhecia, vocês devem lembrar que na eleição de 2018 o senhor governador nem sabia o que era a FUNED, mas depois de tomado posse descobriu que a FUNED pode ser um excelente negócio para os seus colegas, para os seus parceiros e por isso quer privatizar, e por isso quer entregar de mão beijada e escala senhores comprometidos com os interesses econômicos e não com a necessidade da saúde pública do nosso Estado. Então, é lamentável termos aqui presidente Arley, nesta comissão presidida pelo senhor autorização tácita para que se permaneça o desrespeito com as nossas colegas deputadas e fuja o objetivo dessa comissão que é essa batina e que é a indicação ou não desse senhor para permanecer na FUNED. E o meu voto é não, tá gente? Em respeito à saúde pública do Estado de Minas Gerais há o grande desafio que nós temos para entregar a Minas serviços de qualidade e o desrespeito que se aqui está fazendo será multiplicado e muito na direção dessa empresa. Pela ordem, uma pergunta deputada Ana Paula para o senhor para tirar. pela pergunta dos meus colegas. Deputado Lucas, só para uma informação aqui ao presidente Gostaria que o senhor procurasse mais informações até mesmo antes de falar aqui na comissão o IOM informou para o Ministério Público de forma escrita que não faz análise do caso da BAC está por escrito lá então o senhor passou uma informação incoerente aqui por falar que não tem tecnologia para fazer essa análise. Mas eles descobriram que o Ministério Público fizeram o exame e o que falou. Não, eu não preciso responder eu não te passei a palavra foi uma variação então quem deputado aqui a Biondini eu queria perguntar para o Felipe se a FUNED é viável o que precisa ainda ser feito para que ela de fato seja viável. Agradeço a pergunta da ilustre deputada eu quero dizer o seguinte a FUNED ela é viável sim o laboratório central tem tudo para ser o melhor do país da América Latina ele precisa ter atenção só que o departamento industrial produzir remédios querida é uma coisa muito difícil porque como eu disse você tem que ter um grau de segurança as boas práticas de fabricação é diferente de um ISO o ISO se está sujo ali na esquerda a coisa eu chego aqui mando limpar o ISO está funcionando lá se tiver qualquer problema no ar-condicionado numa tubulação numa serpentina que refrigera um chope dentro de uma fábrica vai para dentro da cerveja mata as pessoas só que lá é pior porque ela é injetável lá faz injetável faz remédios então o grande problema nós temos que separar a parte industrial do laboratório central e da pesquisa porque a DI ela é é assim na Fiocruz é assim no Butantan é assim em todos os lugares a DI consome o presidente da FUNED 95% do tempo dele e aí os presidentes da FUNED para poder organizar essa produção nós temos cinco fábricas fechadas nós temos uma fábrica de 300 milhões de reais que nunca funcionou desde 2011 que começou a ser construída a planejada em 2005 que foi feita em 2007 o início a construtora quebrou e acabou em 2011 então na verdade o que que acontece deputada nós nós gostaríamos nós gostaríamos de dizer que a FUNED tem uma viabilidade em parceria com os laboratórios privados com o SUS na parte industrial a parte de pesquisa nós precisamos melhorar ela ela é boa mas precisa agora transformar em produtos em ações de medicamentos para ajudar o SUS entendeu isso é que precisa ser feito eu acredito na viabilidade da FUNED nunca falei em privatizar a FUNED porque a FUNED não tem valor de venda com cinco fábricas fechadas vou vender o que fábricas já foram projetadas essas 300 milhões em 2005 e nunca funcionou ficou pronto em 2011 entendeu então é preciso reestruturar isso tudo é preciso conseguir essa reestruturação é preciso voltar a fazer o soro que foi feito durante 40 anos e está fechado há sete anos e meio é então na verdade isso tudo passa pela reorganização agora eu tenho encontrado muita dificuldade por parte do sindicato de outras pessoas de conseguir fazer isso funcionar eu tenho que ser franco com os meus colegas e peço até desculpa o Arlen eu tenho cheitão mesmo vocês esquecem que eu tenho cinco mandatos de vereador deputado eu falo alto eu gesticulo eu sou esse jeitão meu mas jamais é um jeito de desrespeitar eu que fui um parlamentar a vida inteira gente eu amo essa assembleia essa casa é uma casa de respeito merece toda seriedade o Tadeu faz um brilhante trabalho é um homem equilibrado o Arlen é um grande presidente a deputada Bia faz o papel dela como líder da oposição agora eu jamais hora nenhuma quero desrespeitar eu sou um devoto como é que eu não gosto de mulher como é que eu sou misógio isso aí gente dói no coração minha fã não é meu pai é minha mãe obrigado deputado obrigado Felipe uma palavra deputado Leleco pela hora do presidente vamos suspender a reunião presidente está todos parece que já está pacificado a não votação dessa sabatina ainda nessa reunião nós temos uma reunião agora extraordinária às 10 horas gostaria de solicitar novamente uma nova votação para a suspensão dessa reunião é regimental colocamos aí em votação a suspensão ou não da reunião deputado Lucas voto pela suspensão deputada Ana Paula pela suspensão deputado doutor Paulo eu voto pela suspensão eu queria só um segundinho senhor presidente dizer o seguinte eu acho que aqui todos tem direito de falar eu acho que a comissão de saúde ela tem que ser respeitada na qualidade de comissão de saúde nenhum de nós deputados estamos aqui de favor da comissão estamos porque fomos indicados pelo presidente por competência e que sejam respeitados nossos posicionamentos aqui nós compreendemos o momento de raiva o momento de de talvez inconformismo com a situação mas eu acredito que os colegas e as colegas parlamentares não podem atribuir essas questões ligadas a duas pessoas A e B na comissão de saúde que está aqui legitimamente para defender o que se pensa nós todos 177 deputados fomos eleitos de forma igualitária pelo povo mineiro e temos prerrogativo de estar aqui disse muito que o supremo quer legislar mas também não podemos o legislativo querer judicializar as coisas eu acho que cada coisa seu tempo para finalizar as denúncias as observações feitas quanto o nosso abatinado deverão ser levadas até porque é lei é legal é legítimo mas não podemos transferir responsabilidade de atos de pessoas individuais para essa comissão de saúde então eu peço ao senhor senhor presidente que na qualidade de presidente dessa comissão que posicione aos presentes qual é a função da comissão e qual é a prerrogativa de cada membro aqui que tem o direito de dizer o que acha e dizer também o seu posicionamento de voto eu sou a favor da paralisação dessa sessão até que se esclareça melhor os entendimentos nós vamos colocar também o requerimento que eu já li aqui assinado por todos para mandar para a mesa da assembleia para a avaliação dessa situação aí eu suspendo por dois minutos para entendimentos para a mesa da assembleia em votação requerimento não há quem queira discutir os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram em muito bem é então a reunião foi suspensa e agora é 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 emito nesse momento o meu parecer pela aprovação pela ordem presidente Felipe a ti a nós tivemos três votos foi suspensa foi suspensa fui suspensa suspedir por dois minutos o senhor pulou a votação tem três votos a reunião tem que estar suspensa a reunião foi suspensa por dois minutos não não foi suspensa ah presidente pelo amor de Deus cara que vergonha essa posição por causa de Deus É, voltamos. O doutor Paulo voltou para suspender pelos dois minutos e agora continuamos a reunião. O parecer é favorável, emito o meu parecer favorável ao senhor Felipe Attier como diretor-geral da FUNED. Como vota o deputado doutor Paulo? Pela aprovação. Doutor Maurício? Também pela aprovação. Deputado Lucas? Deputado Lucas? Esse é o nível da Comissão de Saúde, pessoal. A comissão que não discute saúde é uma vergonha e desrespeita ao parlamento e à própria presidência dessa casa, que tem uma orientação e não está sendo seguida. Essa é a informação que nós temos. Meu voto é contrário por essa pessoa que foi dissimulada aqui em falar que não falou para a Bia Serqueira. Pessoa despreparada para estar à frente da fundação que é a maior do Estado de Minas Gerais. Voto negativo do deputado Lucas. Como vota o deputado Ana Paula? Voto não, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Sim, senhor. Deixa eu terminar meu voto. É o voto favorável, de maneira que proclamo o resultado aprovado por três votos a dois. Eu queria só dizer o seguinte. Como médico, eu ouvi as palavras do Felipe Attier, achei que ele está realmente preparado. E quero lembrar aqui que o maior secretário de Saúde do Brasil foi um economista, um advogado que é o José Serra. Então, resolveu o problema da saúde e não era médico. Felipe Attier mostrou conhecimento e lembrou aqui das aulas de fisiologia na Faculdade de Medicina, das aulas de anatomia. Falou do movimento peristalti, falou do sucugar, falou da pepsina, do polissacarídeo. Ele mostrou conhecimento do assunto. Então, eu acho que, por isso que eu votei favorável. Acredito que o senhor está fazendo um grande mandato lá na Fundeb e vai continuar por mim. Eu voto sim. Obrigado. Obrigado. Aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião da sua comissão, a presidência agradece a presidência dos parlamentares e o indicado. Convoca os membros da comissão para a reunião do dia 13, 2, 14 horas para argüição pública ao cargo de presidente de Mominas. Obrigado. 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 Obrigado.